E deu meio dia, é nóis de novo, o que? Balanço geral, a voz do povo E deu meio dia, é nóis de novo, o que? Balanço geral, a voz do povo E deu meio dia, não me leve a mal, eu ligo a TV pra assistir Balanço Geral No comando o Tino Júnior vem trazendo informação E quem comanda o som é o DJ Tubarão Na hora dos famosos, ele vem soltando a cobra Cuidado com a mim que sua língua é perigosa E deu meio dia, é nóis de novo, o que? Balanço geral, a voz do povo E deu meio dia, é nóis de novo, o que? Balanço geral, a voz do povo E deu meio dia, não me leve a mal, eu ligo a TV pra assistir Balanço Geral No comando o Tino Júnior vem trazendo informação